São 93 anos de vida, boa parte deles o seu Edson viveu sozinho. Ele diz que não tem família. Ao lado dele, a gente só vê entulho, que aumenta constantemente dentro de casa. Todos os dias, o seu Edson sai de manhãzinha, volta à noite com mais entulho. Ele diz que era para ajudar no orçamento, mas no final das contas, nada sai daqui para ser vendido. Eu preciso das latinhas para enterrar o dinheiro que eu gasto aqui. Mas o senhor não acha ruim viver no meio desse tanto de lixo? Uai, é o jeito, uai, como é que eu faço? A casa que seu Edson aluga por 400 reais e diga-se de passagem não atrasa um dia o aluguel, tem três cômodos e um banheiro difícil até de olhar. Todas as partes estão tomadas por entulho e coisas apodrecidas. A dona Lindenalva recebeu o seu Edson de surpresa. Quem alugou o barracão não contou que iria ser ele o inquilino. Ele morava ali embaixo. Aí uma senhora que morava lá, ele morava cinco anos lá, o que ela fez comigo? Pegou, ela falou, alugou o barracão, foi no alugo. Ela pagou. Quando ela fez, chegou com um caminhão cheio de lixaiada, sabe, jogou aí dentro. Ela fez isso. Tem oito anos que o seu Edson mora nessa casa, mas foi há quatro anos que ele passou a trazer mais entulho pra cá. Mais entulho, mais lixo. Antes, a senhora que aluga a casa pra ele até fazia limpeza, só que ela também ficou doente e não consegue mais tirar nada daqui. E a situação do seu Edson só piora. Olha só como ele dorme. Não tem nem espaço na cama pra ele deitar direito. É assim, encostado. Embaixo do travesseiro... Levanta pra gente ver, seu Edson, o travesseiro, por favor. Olha só. Tem marmitex, tem pão. Ele guarda comida ali embaixo. O cheiro é insuportável. E lixo, entulho, atrai cada vez mais insetos aqui pra dentro da casa. Aqui é lixo. É só lixo. A dona Lindenalva diz que os vizinhos reclamam que não aguentam o mau cheiro e os insetos. Ela, que está se recuperando de um câncer no pulmão, também não pode conviver com tanta sujeira na entrada de casa. Ela conta ainda que já procurou a delegacia do idoso e a Secretaria Municipal de Assistência Social. Mas ninguém ajudou a encontrar um local adequado onde o seu Edson pudesse ser cuidado. Estou desesperado, porque um senhor não pode comer um lixo desse jeito aí, ó, que esse catingão, principalmente eu, eu sou doente, né? Os vizinhos também sabem. E o vizinho me reclamando, reclamando, cacatinho que está demais. Como é que eu faço? Jogar ele fora não podia, né? Se eu pedir, aí eu dou lugares, é que eles me ajudarem. A dona de casa descobriu um irmão do idoso, mas ele é doente e está na cadeira de rodas. Não consegue ajudar. Por isso, ela pede socorro para retirar o seu Edson dessa vida sem nenhuma dignidade. Inclusive, o dia que ele foi, eu quero o endereço para mim ir lá ver ele. Né, Edson? Eu não posso, se eu pudesse ficar com ele aqui, eu ficava. Ficava, nossa, mas eu não posso, eu não tenho condições de cuidar dele. Não tenho. Seu Edson quer ajuda e só tem duas exigências para o novo lar. A casa que eu quero é minha. Eu quero ela bem arrumadinha, bem tratadinha.